Música Vou te pegar, vou te beijar, vou loucobrar de amar Tão linda assim, dor da Brani, seu corpo acariciar Quero demais, não volto atrás, eu quero te amar Olha a Brani e diz que sim, não dá pra segurar Louco estou por dia, eu vou onde quiser Basta dizer que eu vou vorebra de mulher Louco estou por dia, eu vou onde quiser Basta dizer que eu vou vorebra de mulher E agora eu quero convidar meu grande amigo Ademar Coelho da Silva Pra cantar com nós Obrigado Sênio, obrigado Monte Azul pelo convite E vamos nós Música Louco estou por dia, eu vou onde quiser Basta dizer que eu vou vorebra de mulher Louco estou por dia, eu vou onde quiser Basta dizer que eu vou vorebra de mulher Música Louco estou por dia, eu vou onde quiser Basta dizer que eu vou vorebra de mulher Louco estou por dia, eu vou vorebra de mulher Louco estou por dia, eu vou vorebra de mulher Basta dizer que eu vou vorebra de mulher Louco estou por dia, eu vou onde quiser Basta dizer que eu vou vorebra de mulher Música Louco estou por dia, eu vou vorebra de mulher Música 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 Música